Olha só, já estão sendo velados em Rio Preto os corpos do piloto Antônio Vicotti e do copiloto Henrique Cardoso que morreram em um acidente aéreo aí no domingo no Paraná. Nós mostramos na edição de ontem do nosso SBT Interior. Olha só, outras seis pessoas, todas paranaenses, morreram nessa tragédia. As vítimas tinham saído de Cuiabá, Mato Grosso, e seguiam para Londrina, no Paraná. Quando a aeronave já se preparava para o pouso, aconteceu o acidente. A gente está observando aí o velório feito agora há pouco, começou agora há pouco em São José do Rio Preto. O que aconteceu, gente? O avião caiu em um barracão na cidade de Cambé. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo CENIPA. Segundo a polícia, o avião bimotor tinha passado por uma revisão geral na última sexta-feira e estava em perfeitas condições de voo. O enterro do piloto e do copiloto vai ser agora à tarde no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto.